Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. No sábado, 16 de dezembro, a Praça Rui Barbosa ficou lotada com o começo da temporada do projeto Tapes Verão Show 2018. A banda Rota Luminosa fez um grande show e animou o público até uma hora da manhã. As centenas de pessoas que estiveram na praça poderão aproveitar, além do show, a bela decoração e o clima natalino que contagia a população. A próxima etapa do projeto será no dia 22 de dezembro com o grupo TOL, que fará um espetáculo gratuito de Natal na Praça Central da cidade, a partir das 21 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho